Música Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Inseguida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Nossa Senhora, não dá vontade nem de falar, né? Só de ficar ouvindo, porque algumas coisas a gente não explica, mas a gente sente. Banda Preto no Branco, aliás, entre no Instagram deles, o Instagram deles é Preto no Branco Banda. Entre, elogie, porque pra nós é um privilégio começar essa quinta-feira na companhia deles e na sua companhia. Se é uma música que encanta, inspira, conforta, alegra, calma. Sim, é isso que a gente vai ouvir agora. Depois eu vou conversar com vocês. Lembrar de você e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Cuida de você, não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você, não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Que tudo vai passar Eita Às vezes é tudo que a gente precisa ouvir Vai passar Vai passar Muito obrigada por terem vindo Já sigam no Instagram Preto no Branco Banda Uma alegria enorme Tê-los aqui conosco Eu vou começar conversando com a Fadi Oi Como você tá linda Muito obrigada Maravilhosa As maquiadoras ajudaram também Esse seu cabelo está incrível O seu look Muito inspirador Eu tô tão feliz que a gente tava combinando hoje Não, a hora que eu entrei no estúdio Falei Meu Deus Olha só Coisa de Deus Coisa de Deus Coisa de Deus E você tá bem? Eu tô bem Graças a Deus Aquilo que eu não tô Eu sei que vai passar também Exatamente Exatamente Luan, como é que você está? Tão gostoso de ouvir Eu tô bem Eu tô bem Tô muito feliz de estar aqui Com os meus irmãos aqui Louvando a Deus Amém Proclamando essa mensagem de carinho De consolo Pra todos vocês aí que nos assistem Silas Sou eu Boa tarde Você tá bem? Tô bem, tô ótimo Muito feliz de estar aqui com vocês Feliz demais pela oportunidade Pelo espaço Pelo carinho Enfim, bom demais estar aqui É um privilégio nosso Agora eu vou fazer uma pergunta Que é o seguinte O sucesso Dá uma inebriada Né? O reconhecimento Faz com que às vezes A gente se sinta num degrau acima Como é que faz Pra não cair nessa armadilha E continuar com os pés no chão E o coração reto? Eu acho que cada um aqui Vai ter uma resposta, né? É muito bonito como Essa verdade De ter o nosso ego no lugar Se traduz das mais diversas formas Pra mim Vem muito de um chamado De Jesus Pra ser discípula Assim Dentro da minha fé Como cristã Que eu acredito A Bíblia diz Se eu quero ser discípula Eu preciso servir Lavar os pés dos meus Então Eu preciso entender Que se o meu lugar É servir Não tem como eu Me considerar maior Que ninguém É basicamente isso E também diz que A lei se cumpre Ao amarmos uns aos outros Né? Tipo A tudo que eu te devo É o amor Então não tem como Me considerar maior É uma É uma Pazes querem falar A gente gostaria de ouvir É o que eu tenho pra falar É que a vida Ela é cíclica, né? Feita de estações Assim Você é colocado Em um determinado tempo Em algum lugar O principal é Fazer aquilo Que a Paz está falando Seguir Jesus Entender o tempo Da vida E fazer aquilo Que você foi chamado Com propósito Porque até isso Vai passar, né? Com certeza Até tudo isso Olha, até me arrepiou De ouvir vocês Até isso vai passar É Eu acredito muito Que o sucesso Ele está mais ligado A estar feliz Fazendo o que você Se propõe a fazer Ai, arrasou Do que aquilo Que as pessoas Vêem do que você faz Às vezes você me vê Fazendo algo Que não tem felicidade Não traduz quem eu sou Mas se eu estou feliz Fazendo o que eu faço Então de fato Eu sou uma pessoa De sucesso Eu sou um pai bem sucedido Eu sou um marido bem sucedido Eu sou um filho bem sucedido A diferença entre Um amigo, né? A diferença entre quem nos olha É essa Talvez eu esteja Num lugar de maior destaque Mas o sucesso é igual Então eu olho pra você E te vejo como uma pessoa De sucesso Eu olho pras pessoas na rua Vejo elas como uma pessoa De sucesso E nisso eu não posso Me tornar maior Do que ninguém Apenas igual E já corta Uma coisa que é tão grande Na gente Que é uma comparação É isso Exatamente Tu valoriza o outro E se valoriza também É isso Vamos ouvir mais música E depois eu quero conversar Mais um pouquinho com vocês Vocês podem ficar aqui conosco A tarde toda? Eu só queria isso Então vamos ouvir mais música Fiquei à vontade Obrigada Joga pra cima Você de casa Levanta do sofá E vem dançar com a gente Deus criou tudo diferente Usando todas as cores Ele não faz nada igual O desenhista Desse universo Ele é perito Em amar o esquisito Nele tudo é mais bonito É especial Seu olhar tão verdadeiro E fez brotar em mim Todo esse amor E assim me levou A ser expressão da sua glória Aqui na família do Senhor Todo mundo é diferente Mas a verdade é uma só O som é preto no branco sim Pra gente de toda cor Juntos vamos louvando ao Senhor Todo mundo é diferente Mas a verdade é uma só O som é preto no branco sim Pra gente de toda cor Juntos vamos louvando ao Senhor Juntos vamos louvando ao Senhor Pois é, porque o diferente Às vezes incomoda, né? É, a gente precisa aprender A lidar com as diferenças Porque somos todos diferentes E respeitar acima de todas as coisas O respeito e o amor O acolhimento, né? Eu tô aqui pra entender Quem é normal, né? Na verdade Boa, tá? Eu não conheço ninguém normal Então a partir do momento Que você se autoconhece Investe nisso Você percebe que Aquilo que te incomoda no outro Às vezes tem muito de você Ou às vezes não tem nada mesmo E pode tanto se somar Então que bom que a gente é diferente Ia ser tão chato e monótono Tipo, se igual E que bom que a gente pode ser Que a gente é É Porque quando você vê um diferente Você fala, bom Se ela é desse jeito E eu sou assim É porque eu posso ser eu Isso Eu sou libertador Eu acho que é muito Essa música chama Que a gente cantou agora Chama o desenhista O desenhista E é muito do que acontece Na arte da pintura Existem as cores primárias Que geram outras cores Mas as primárias Já são diferentes entre si Sim Então a partir dessa poesia A gente entende que Se cores primárias São diferentes entre si E geram outras cores As nossas diferenças Geram outras culturas Pessoas, lugares Outros encontros É tão bom ser diferente Por conta disso Nossa Dá uma baixa ansiedade Dá uma paz Agora a gente pode acompanhar Preto no Branco Banda No Instagram Arroba Preto no Branco Banda No Instagram No Youtube Nas redes sociais Mas não Eu quero ir lá Eu quero ver Eu quero chegar perto Eu quero ouvir Como é que faz? Shows Shows, exatamente Dia 6 Estaremos agora em São Paulo Sábado Sábado agora Olha que programão Você já sabe onde Consegue que agenda É o Real Park É, eu não lembro agora O lugar de São Paulo Mas é o Real Park Na zona sul de São Paulo Você vai lá no nosso Instagram Tem todas as informações Dia 12 Também estaremos em Orlândia Interior de São Paulo Orlândia Orlândia A gente está falando muito duro em Orlândia É Orlândia Relaxa a língua Sabe, é Orlândia A língua deita Orlândia Mas sábado tem aqui em São Paulo Aqui na zona sul Real Park Do Ladinho do Morumbi Entra no Instagram deles Que seguramente vai ter a agenda É arroba Preto no Branco Banda No Instagram Mas se você não viu no Youtube Se você não está neste planeta E não ouviu a música no Youtube Precisa ver Daqui a pouco falamos Sim, com certeza Ai, tinha um doce tão gostoso aqui Vocês comeram? Tinha? Eu já estou triste Pergunta para a Rafaela trouxe Paçoquinha socada no pilão em casa Ah, gente Isso é maravilhoso Vê se sobrou para vocês Isso também é de Deus Isso também é super de Deus Isso também é muito de Deus Isso é super de Deus Obrigada Se não tem a segunda culinária Se vocês quiserem, vocês ficam conosco Obrigado Obrigado Tchau 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 Tchau